Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira vinte e oito de novembro com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou cinquenta e nove processos das pautas número trinta e sete e número cento e setenta e sete. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Daniel Goulart. Participaram ainda os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Os processos foram lidos pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancete, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.